A cobertura atirou. Acho que um dos critérios principais é o tempo de bola rodando. Se eu fosse o juiz, dá lá 20 minutos atrás da bola e parou. Ele já estava até mancando uns minutinhos atrás, viu, Galvão? É, mas o Eric é o seguinte, ele estava comendo atrás da bola e parou.